Feliz dia dos pais, você é meu herói, te amo infinito, beijo! Pai, eu queria te desejar um feliz dia dos pais, você é meu melhor amigo e eu te amo muito do fundo do meu coração! Pai, vai ser muito legal, divertido e engraçado, feliz dia dos pais, te amo, beijo! Beijo, tchau! Tchau! Tchau!